Apesar de ser na água, não tem moleza não. O pessoal pega pesado na aula de waterbike. A Eliane não via a hora da academia de natação reabrir. Acredita que aqui é mais seguro fazer exercício. Eu fico muito mais tranquila em saber que a água é florada e que não vai ter o vírus aqui na água, pelo menos eu sei que não vai ter. E essa afirmação de que dificilmente vai se pegar coronavírus na água ainda mais florada, é tão verdadeira que foi até tema de um estudo espanhol. Embora o contágio da Covid-19 dificilmente aconteça dentro de uma piscina, se tiver muita aglomeração, isso pode ser diferente. É por isso que as aulas tem que ser assim, sempre com poucos alunos. A gente trabalhava nessa piscina até com 10 crianças, né? Assim que tinham 10 crianças, eu tenho uma estagiária que me ajudava, né? Agora, com a pandemia, a gente pode colocar até 5, né? Pra dar um distanciamento de uma criança pra outra. O cloro utilizado na limpeza da água das piscinas, pesquisadores farmacêuticos já comprovaram que a concentração do cloro nas piscinas é suficiente para matar o vírus. Além do mais, é um exercício aeróbico, ou seja, você exercita seus pulmões e o seu coração. Sendo assim, você fortalece o seu aparelho cardipulmonar e fica com os pulmões mais sadis, vamos dizer assim, pra enfrentar qualquer infecção. O Ronieri, um dos professores da academia, diz que a todo momento os cuidados são reforçados pra que os alunos se sintam mais seguros. Nós temos também o álcool ali na mesa, à disposição, passamos o álcool nas escadas, de uma aula a outra, nos intervalos, nós limpamos a cada 5 minutos. Os materiais também, né? São de uso individual, passamos também por uma limpeza em cada um deles, antes de passar pra próxima turma. Evitar aglomeração é fundamental, ter o mínimo de pessoas na mesma piscina, esse é o grande benefício, porque o contato vai ser fora d'água, ou seja, cabeça pra fora d'água, você pode estar transmitindo pra outra pessoa. Não dentro da água, tá certo? Esse é que é o parâmetro fundamental com relação à piscina e natação. Aqui, também todo mundo usa máscara de acrílico dentro da piscina, uma ferramenta a mais pra divertir as crianças. Pra colocar alguma alegria, né? Porque é meio estranho pras crianças agora.